Então pessoal, vamos observar como que está funcionando o nosso aplicativo. Eu vou digitar uma tarefa, por exemplo, sei lá, gravar vídeo, clicar no mais. Se eu voltar no início, a nossa tarefa está aqui, beleza? Eu posso colocar editar vídeo, mais, se eu voltar, eu vou ver que ele aparece aqui também. Posso colocar limpar a casa. Então é basicamente esse o nosso comportamento, tá? Comprar o almoço. Enfim, é basicamente esse o nosso comportamento, tá? E se eu clicar, por exemplo, aqui em limpar a casa, ele vai para baixo. Se eu desmarcar, ele volta para a nossa lista principal. Se eu clicar em comprar almoço, ele vai para baixo. Se eu clicar em gravar vídeo, ele vai para baixo. Assim, a gente consegue diferenciar as tarefas feitas para as tarefas não feitas. Como que eu faria para, simplesmente, quando eu clicar em uma tarefa, ela só riscar? Só riscar e não ir para baixo, não fazer mais nada. Então vamos lá no nosso Flurry Flow. Eu tenho aqui já a estrutura básica que eu ensinei ali para os nossos alunos. E beleza. Eu tenho aqui uma estrutura. Eu vou fazer o seguinte. Essa lista de view, eu vou deletar ela. E não se preocupe se você não está entendendo o que está acontecendo. Eu já vou explicar. Essa lista de view aqui. Na verdade, eu vou pegar esse container principal e vou arrastar para cima da lista de view. Com a intenção de quê? De excluir essa lista de view. Então a lista de view, que é basicamente o que permite a gente recuperar as informações de forma dinâmica, eu excluí. Vamos começar do zero. Então eu tenho aqui um container. Eu vou colocar esse container dentro de uma lista de view, que é de onde nós vamos recuperar as informações. Beleza. Está dentro de uma lista de view. Agora eu vou clicar na lista de view. Vou clicar aqui, está vendo? Backend Query. Aqui nessa parte de cima. E vou clicar em adicionar Backend Query. Do tipo Query Collection. A coleção tarefas. E aqui, eu não vou colocar filtro nenhum. Porque antes, nós separávamos as tarefas feitas, as tarefas não feitas. Se eu clicar aqui em Filter, por exemplo. Eu consigo separar das tarefas que são concluídas, das não concluídas. No nosso caso, nós vamos não usar filtro nenhum. Filtro nenhum. Vou clicar em Confirmar. Não confirme. Beleza. Se eu clicar aqui em Text, esse texto é o texto principal da nossa tarefa. Eu posso clicar nesse Text. E de onde eu vou recuperar esse Text? Tarefas Document. Nome. Simples. Simples. Se eu vir aqui, eu vou ver que tem erros. Um desses erros é o do Toggle Icon. De onde que vem o valor do meu Toggle Icon? Então, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, entenda. Eu tenho um banco de dados que eu salvo minhas tarefas. Eu separo as tarefas concluídas das não concluídas. Então, eu tenho aqui dois campos. O campo Nome da tarefa. Por exemplo, Limpar a Casa é o nome da tarefa. E eu tenho um outro campo chamado Concluída, que é um True ou False. Que é um Verdadeiro ou Falso. Ou eu concluí a tarefa, ou eu não concluí a tarefa. Se eu clico aqui, eu concluí a tarefa. Tarefa está concluída? Verdadeiro. Se eu desmarco, tarefa está concluída? Não. A tarefa não está concluída. Aqui, por exemplo, eu não tenho nenhuma tarefa concluída. Então, limpar casa, comprar almoço, gravar vídeo, editar vídeo, estão como concluídas. False. Falso. Então, voltando aqui. Vamos voltar aqui para o nosso app. Beleza. Então, o toggle icon vai recuperar de onde? Qual foi onde? Tarefas document. Concluída. Certo? Beleza. Eu tenho aqui um texto. Eu vou copiar, dar um Ctrl C. Vou clicar na nossa row e dar um Ctrl V. Vocês já vão entender o porquê. Eu vou aqui no texto, nesse campo de visibilidade. E vou adicionar uma condicional. Ok? A condição é uma condição simples. Uma condição única. First value, o primeiro valor, vem de tarefas document concluída. Daquele campo que eu falei, tá? Se ela está concluída ou não. Equal to. Agora vamos pensar. Falso. Isso significa que a tarefa não está concluída. Então, eu vou confirmar. Quando a tarefa não está concluída, como que ela vai ficar? Ela vai ficar assim. Não vai ficar taxada. Ela vai ficar assim. O texto não vai estar arriscado. Agora, nesse outro texto, eu vou novamente. Aqui em condicional. Condição. Vou clicar em unset. Conditions. Condição simples. First value. Ele vem de tarefas document. Concluída. Igual a? Falso. Não. Igual a true. Por que igual a true? Porque agora eu estou falando das tarefas que foram concluídas. E agora eu vou clicar nesse text novamente. Ele já está clicado. E agora o que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar pelo estilo. Styling. Pronto. Ah, Samuel. Ficou duas vezes? Ficou duas vezes. Porque para o usuário final, isso não vai fazer diferença alguma. Por quê? Porque ou aparece uma quando uma condição for false, ou aparece outra quando a condição for true. Simples assim. Eu não estou trabalhando mais com filtros aqui. Eu só estou trabalhando agora com uma condição da visibilidade do elemento. Então, se a condição for true, ele na verdade vai aparecer o mesmo elemento, só que riscado. Aqui vamos verificar esse erro. Está com o erro de parâmetro. Se eu clicar aqui, parâmetro, value, ele está fazendo referência ao document. Beleza? Só um erro que apareceu aqui. Pronto. Temos a nossa lista de tarefas. E o Rodrigo também perguntou, pediu, se não dava para fazer com o texto um pouco mais claro. E, cara, aqui você pode fazer as modificações que você quiser. Só para brincar, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, deixar um itálico também. A gente pode colocar ele menorzinho. Isso aqui, você vai estilizar o texto do jeito que você quiser. Eu vou voltar aqui ao que estava e eu vou mudar a cor. Pode ser uma cor mais clara do jeito que você pediu? Beleza, está uma cor mais clara. Você clica nesse segundo texto e você modifica ele da forma que você quiser. Porque ele só vai aparecer quando a condição for true. Beleza? A tarefa for concluída. Então, se nós voltarmos aqui e der um instant reload. Pronto. Pronto. Então, ele está funcionando da forma que nós queríamos. Ele simplesmente agora está marcando as tarefas nossas. Pronto. Pronto.